Olá pessoal, sou o professor Mário Lima trazendo para vocês mais uma questão, uma questão olímpica, Olimpíada de Singapura, onde, claro, uma questão de matemática normalmente já tem diversos caminhos, eu vou tomar um caminho um pouquinho diferente, eu vou fazer uma mudança de variável, eu vou chamar seno de 15 graus de A, e com seno de 15 graus eu vou chamar de B, só para ficar mais visual, tá? E daí eu vou tirar algumas coisas que eu já sei que eu vou precisar, que serão importantes. Como assim? Bom, uma relação fundamental, certamente eu vou precisar, seno ao quadrado de 15, é a primeira coisa que a gente aprende na trigonometria, mais cosseno ao quadrado de 15, isso na verdade é o A2 mais B2, que é igual a 1, tá? Isso é um fato. Outra coisa que eu já vou antecipar é o seguinte, se eu fizer o produto, viu minha gente, do seno de 15 pelo cosseno de 15, isso vai dar o AB, né? Seno de 15 graus, vezes o cosseno de 15 graus, isso é na verdade o quê? AB. Tá? Uma quarta coisa que eu posso perceber é o seguinte, o que é essa minha expressão na verdade? Essa minha expressão, ela é 400, que multiplica A elevado à quinta, mais B elevado à quinta, dividido por A mais B. B. Bom, então eu posso dar um tratamento aí, de polinômios, né? Por quê? Isso vai ser 400, dividido por A5 mais B5, isso aqui fatorado pelo binômio de Newton, é A mais B, que multiplica A à quarta, menos A ao cubo B, alternado os sinais, tá? Mais A ao quadrado B ao quadrado, beleza? A ao quadrado B ao quadrado, mais AB3, mais, menos, mais, aqui é menos, e mais B4. Muito bem. Ora, quando você dividir isso por A mais B, vai simplificar o A mais B por A mais B, e na verdade, o que ele tá pedindo pra você calcular, é 400 vezes esse fator. A à quarta, menos A ao cubo B, mais A ao quadrado B ao quadrado, esse polinômio aqui, menos AB ao cubo, e mais B à quarta. Observe que é um polinômio homogêneo, né? Onde os sinais alteram, mas menos, mais, menos, mais, e homogêneo porque a soma dos graus, dos termos, dá sempre 4. Enquanto o expoente de A aumenta de uma unidade, o B diminui de uma unidade. Deixa eu ver se tá enquadrando direitinho aqui. Tá, até agora tá. Muito bem. O que eu vou fazer a partir daí, então? Bom, o que eu vou fazer a partir daí é o seguinte. Escrever isso aqui de uma outra maneira. Como assim? Repara, esse A4 mais B4, eu posso dizer que isso é A ao quadrado mais B ao quadrado elevado ao quadrado. Bom, mas aí eu tenho que dar uma compensada, porque vai aparecer um termo ali, né? 2A2B2, que eu não tenho aqui, ó. Certo? Então é só descontar descontar esse A2B2. Muito bem. Esses três termos que sobraram, eu posso colocar o menos AB em evidência. Fatoração. Eu vou ter também A ao quadrado, né? Aqui vai ficar menos AB, vai trocar o sinal. E mais B ao quadrado. Show? Muito bem. A partir daí, eu vou fazer o seguinte. Bom, vamos ver o que a gente pode concluir a partir daí. Tá? Muita coisa pode ser concluída. Eu vou voltar aqui, por exemplo. Olha só. Eu vou voltar aqui, por exemplo. Tá? Se eu multiplicar os dois membros dessa equação por dois, eu vou ter dois seno 15 com seno 15 é igual a 2AB. E aqui eu forço o aparecimento do arco duplo. Isso é o seno do arco duplo. É o seno de 30, que é 2AB. Mas seno de 30 vale meio. Então, 2AB vale meio. Onde a B vai valer um quarto. vou guardar isso aqui, que vai ser útil para a gente. Seguindo aqui, você vai ter 400, que vai multiplicar. Esse cara aqui, A2 mais B2, é a relação fundamental. Dá um. Um. Menos duas vezes. Olha o A2B2 aqui, ó. Aparecendo de novo, ó. 2A2B2. A2B2 é um 16 avos. Um quarto ao quadrado. Menos. Aí volta aqui o AB, que é um quarto. Olha que legal. Tá? A2 mais B2, novamente a relação fundamental, que vale um. e novamente o AB, que é um quarto. Certo? Muito bem. Vamos ver quanto vai dar agora esses meus cálculos. Se eu não errei em nada, eu vou chegar lá. Isso vai dar 1, menos aqui vai dar 1 oitavo. Simplificando. Repara, aqui vai ficar 4 menos 1, 3 quartos. Vezes menos 1 quarto, menos 3, 16 avos. Então, estou chegando lá, ó. 400. O mínimo aqui é 16. Isso vai dar 16. menos 2, né? Vamos ver se está certinho. 16 vezes 1, 16. Menos 2, menos 3. Sobre 16. 16. Ora, isso me dá 400, que multiplica 16 menos 5. 11. 11 sobre 16. Aqui é 400. Só que se eu dividir 400 por 16, eu vou ter 25. 25 que multiplica 11. Então, isso vai dar 2, 5, aquele velho macetezinho, né? 2 e 5. E aqui é a soma de 2. 275. Tá? Então, essa é a resposta do meu problema. 275. Tá legal? Uma questão bonita, né? Uma bela questão. Eu achei. Tá? Então, quero pedir a você deixar aquele comentáriozinho rápido, aquele likezinho, né? Pra dar uma força no canal. Tá bom? Beleza. Até o próximo vídeo.